Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com... Hoje o Alan tá normal aqui. Mentira, isso não tá normal não, isso tá com uma prótese no olho, que nem a do Kano. Mas é isso aí, estamos de volta aqui para mais teorias aqui sobre Mortal Kombat 11. E já falamos aqui de quem que vamos comentar hoje aí, que é o nosso querido Kano, Kano PVC, para os íntimos aí, né cara? Porque meus amigos, quando foi anunciado o Mortal Kombat 11 aí, diversos rumores saíram, Inclusive da adição do filho do Kano no roster, entendeu? E na história também, que ele seria um rival. Só que surgiu um outro rumor aí também, meio que refutando essa informação. E a gente vai comentar sobre isso, porque tem um final especificamente no Mortal Kombat X Que pode meio que nos guiar aí sobre o que vai acontecer de fato. Mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo aí, poder deixar o seu like aqui embaixo, Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, depois do anúncio de Mortal Kombat 11, tivemos alguns rumores aí bem batutas Pra gente poder especular aqui e pensar sobre o que viria no próximo jogo. E eu te passo a palavra pra poder explicar pra galera o que que a gente tá falando E por que que a gente pode ter uma pista que indique o que que vem por aí. Bom, no primeiro leak que a gente viu, logo em seguida ali do anúncio do Mortal Kombat 11, Ele falava da possibilidade de ter o filho do Kano no próximo Mortal Kombat. E aí, a gente foi atrás e a gente descobriu um outro leak que tinha saído em 2017, Já falando da possibilidade de ter um filho do Kano no jogo. Inclusive, nesse outro leak, eles tinham dado um nome pra ele, que seria Dominique. A página que a gente viu, inclusive, era shoryuken.com. Recentemente saiu um outro leak de uma nova lista, que por sinal foi a lista que o Ed Boon zoou no Twitter dele e tudo mais. Nessa lista tinha um outro personagem, que era o Diederik, parece. Que foi especulado como esse filho do Kano. Então a gente tem dois nomes diferentes aí pra ele. Mas, antes da gente começar a discutir a possibilidade do filho do Kano realmente estar no Mortal Kombat 11, Como o Caio já comentou, um lado falando que ele ia ser do Black Dragon, O outro lado falando que ele ia ser do Red Dragon, alguma coisa assim. Vamos ver o final do Kano aqui e depois a gente conversa. Kano sempre foi um sobrevivente. Mas nem ele poderia escapar do destino. Seus ideais de terror e crueldade morreriam com ele, A menos que pudesse passar seus métodos a uma nova geração. Combate, armas, sabotagem tecnológica, tortura. Tudo seria parte do currículo. Mas antes que seus alunos pudessem aprender suas técnicas, Kano iria eliminar a fraqueza deles. Eles iriam entender, ou morrer tentando. O primeiro pupilo de Kano? Seu próprio filho. A aula havia começado. Prêmio pai do ano? Com certeza, né cara? O bicho não pode morrer sem deixar aí a sua herança de malevolência, né? Esquemas e tudo mais, e trairagens. Então ele tem que passar pra alguém. Quem quer esse alguém? O filho dele. Eu acho que esse final do Kano já meio que indica o que vai realmente acontecer, né cara? Porque no final, na última cena ali, vocês viram que o filho dele tava com uma cara meio de ódio do pai dele. E é aquilo, né cara? O menino foi treinado desde pequeno, sob tortura do pai, sem nenhum tipo de carinho ou afeição, pra ele ser um sobrevivente como o Kano foi. Então, é meio que natural a gente esperar que ele realmente se revolte, e seja facilmente convencido pela organização rival do Dragão Negro, pra que ele se volte contra o próprio pai. E isso vai ser um plot bem interessante de acompanhar se adicionarem mesmo no novo Mortal Kombat. Alguns pontos que eu queria comentar a respeito desse final é o seguinte, você percebe que o rapaz, ele é um rapaz que ele é muito forte. Ele tá amarrado na cadeira, ele tem o corpo muito bem definido ali, então ele foi treinado seriamente pelo pai, e ali ele tá com uma cara de desespero, uma cara de sofrimento, no momento que ele tá uma facada no peito, um momento ali, teste de sobrevivência, saindo na mão com o pai e tal, e aquela carinha de ódio no final ali. Não digo nada se esse moleque não matar o Kano antes do Mortal 11, e aí o 11 começa com o Kano morto e o moleque reinando, tá ligado? Eu não acho que ele vai matar o Kano antes do jogo, eu acho que isso pode acontecer durante a história do 11 de alguma forma, entendeu? Porque você apontou muito bem aí, cara. No início dessa cena, a gente vê o rapaz ali com medo de tudo que tá acontecendo, e meio que sem entender o porquê que o pai dele tá fazendo isso com ele, provavelmente. Mesmo o Kano explicando da maneira deturpada dele ali, e a gente vê no final que a face de medo, de desespero que o menino tava, se transformou em uma face de ódio. O interessante é lembrar, trazendo um pouco de psicologia pro papo aqui, existem estudos que comprovam que se você pega uma criança e você não dá a ela o devido amor e carinho, você cria um monstro que, em um certo momento da vida, ele, mal e mal, pode ser reconhecido como um humano, devido ao nível de comportamento que ele adota. Então, o que o Kano tá fazendo, cara? Ele tá construindo um monstro, tá ligado? Ele tá literalmente construindo um demônio ali. É, e muito pior do que ele, diga-se de passagem, né? Muito. Nossa, vai deixar o Kano no chinelo, cara. Porque o Kano é um cara que despirocou por conta de traumas, provavelmente. Então, ele já tá criando um filho que vai crescer despirocado, tá ligado? Vai ser um negócio, assim, que esse vai ser zika. E eu acho muito interessante essa construção. Eu não sei se eles vão retirar o Kano do roster e colocar o filho no lugar. Eu acho que os fãs não iam gostar muito, porque tem muita gente que gosta do Kano, entendeu? Ele é um ótimo personagem pra se jogar, inclusive. Apesar de que eles podem colocar os golpes do Kano no próprio filho, mas isso ia ser muito zoado também, entendeu? Se eles estão criando um personagem novo, coloca coisa nova no cara. Não imita o que já tem. Mas é uma dúvida que fica aí, que a gente vai ter que esperar no 11 pra poder ver como é que isso vai acontecer. Só não faça um filho do Mavado, um Mavadinho ali, né? Porque, é, realmente, cara, não dá, não. Mas eu acho que eles estão trabalhando bem agora os roteiros dos jogos, principalmente com o Mortal Kombat 9 e X aí. Apesar das grandes ressalvas que a gente tem do Mortal Kombat X, principalmente, eles já estão trabalhando melhor os roteiros. Eles devem ter pessoas já dedicadas a isso, pra poder trazer um negócio de qualidade pra gente. Como a gente sempre comenta, a Netherrealm aprende. Bom, se ela não aprendesse, né, provavelmente já tinha acabado o Mortal Kombat bem lá atrás. E ela aprende na onde ela acerta e na onde ela erra. Eles são muito corajosos nesse sentido. Como o Mortal Kombat 11 tá com esse foco de ser um jogo muito brutal, eu acredito que vai ter muita coisa interessante. Pelo trailer já deu pra entender que eles estão trabalhando de uma forma bem diferente, dinâmica cinemática do jogo, com closes e tudo mais, né, nas cenas de ação. Eu acredito que eles vão trazer um filho do Kano da hora, se ele realmente vier pro jogo, cara. Com certeza. E agora a gente passa a palavra para você aí, querido espectador. O que você acha de tudo isso que a gente comentou aqui, cara? Você acha que o filho do Kano vai entrar realmente no roster do Mortal Kombat 11? Ou na história? Você acha que ele vai ser um rival do próprio pai? Você acha que ele vai substituir o pai nos futuros jogos de Mortal Kombat? Ou até mesmo nesse agora que tá pra sair? A gente vai gostar muito de discutir isso com vocês aqui nos comentários, conversar a respeito. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Um beijo. Gostou do seu 2 e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais, é? Fumos pelo Kano. Eu não consigo não, cara. Eu sou meio largo. Fumos pelo Kano.